Por que é importante uma imersão em Israel? A Israel hoje é considerada o segundo vale do silício, né? E além das startups que tem lá, o desenvolvimento tecnológico de Israel vai muito além das tecnologias digitais, tem toda a parte de agricultura, tem toda a parte de irrigação, de energia, até pela história da região. A região é bastante árida e tem um histórico bastante árido. E por causa do solo, de não ter vegetação, da aridez da região, eles desenvolveram tecnologias sensacionais para energia, para transformar a agricultura. Então tem muita coisa legal para aprender em Israel, muita parte interessante para aprender lá. E por que eu estou querendo ir, né? Eu já fiz curso e imersões em vários lugares do mundo, inclusive já estive em Israel passeando. Mas fazer imersão visitando as empresas, junto com grupos de brasileiros, num processo em que você é recebido para discutir negócios, é bastante interessante. E das imersões que eu acho que falta para mim fazer, que eu gostaria muito, é Israel. Eu já fiz vale do silício, já estive muitas vezes nos Estados Unidos, em vários lugares que já são polos de tecnologia. Mas para, assim, estar junto com o negócio, falta Israel. E a China. A China também hoje tem uma quantidade gigante de startups que são despontando como unicórnio, né? Então, depois de Israel, eu espero que o Digitox vá para a China. E aí eu vou também. Então é isso. Espero você na Missão Israel, junto com a gente lá. Mas a China. E aí